Alô, Mocachuba! Alô, Mocachuba! Isso é... Cali, Vici! Música Posso te Unitedar nas fantasias do amor O que quiser eu sou Sou a tua consciência do amor Venha pipe o meu mato Posso te Unitedar nas fantasias do amor O que quiser eu sou Sou tua consciência do amor Você é o meu fundo, Jesus Por ti, meu amor Sou do meu chão Você é o meu amor Sou do meu, será Você é o meu amor Sou do meu, será Sou do meu, será Sou do meu, será Você é o meu amor No teu deserto Não haces poço Você Pra matar Com a água Vai, galera, linda! Já tem uma chave Sou do meu, será Sou巡or Em breves vai rolar Vem ser luz de sucesso É a melhor festa do estado do Pará Segura minha mão Cabeça com cabeça Girando sem parar Vamos dançando pregas Segura minha mão Cabeça com cabeça Girando sem parar Vamos dançando pregas É o famoso prega-fó É a melhor festa do estado do Pará É o famoso prega-fó É a melhor festa do estado do Pará Segura minha mão Carinho, céu, prega Fim do meu coração Vem cavalo, fui empolgada no chão Carinho, céu, prega Fim do meu coração Segura minha mão Vamos dançar Cabeça com cabeça Girando sem parar Fim do meu coração A melhor festa do estado do Pará É a melhor festa do estado do Pará É o famoso prega-fó É a melhor festa do estado do Pará Não aguento mais sofrer Você sabe Porque o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você Não vem Mano, 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 mano Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você Não vem Mano, 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 mano Coração Dun-dum-dum-dum-dum-dum-dum Era só Dun-dum-dum-dum Dun-dum-dum Anjão Dun-dum-dum-dum Dun-dum-du Amor é sempre o meu Amor é sempre o meu Como você se envolveu, você jamais vai ter uma alma Ai, Dudu, não te amou, não te amou Dudu, ai meu Dudu, 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 ai meu Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu, ai meu Dudu Ai, Dudu, Dudu, ai meu Dudu, 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 ai meu Dudu, 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 ai meu Dudu, 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 ai meu Dudu, 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 ai meu Dudu, 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 ai meu Dudu, 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 Dudu Come surafordain, come surafordain Come surafordain? Come surafordain, come surafordain Cuidadoan 1 Música Música Só pra ver a linha do que eu estou encontrando em sua mão Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Música Ai meu amor, como eu quero te tocar Ai meu amor, eu quero brilho do seu amor Ai meu amor, eu preciso de você Ai meu amor, eu preciso de você Música Isso é calypso Música Chega pra cá, meu bem Não pode se eliminar, não pode se eliminar Não pode se eliminar, não pode se eliminar Não pode se eliminar, não pode se eliminar Beijo, meu amor Música 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 Paraná, vem cá, me dá a tua mulher E senta toda, cavalo, manto, a cara E se muito mais você só vai encontrar Em Mocajum Isso é Calypso Isso é Calypso